Com superlotação penitenciária de Parnaíba tem três vezes mais detentos do que a quantidade de vagas, aponta aí o sindicato. O caso torna-se cada vez mais preocupante, visto que o número de policiais penais não acompanha aí o aumento da quantidade de presos. Tony Silva tem mais detalhes e quem espalha pra geral é o pai do Lucas Rafael. Espalha pra geral, vai! Após tentativa de fuga na penitenciária mista de Parnaíba, litoral norte do nosso estado, policiais penais descobriram mais uma série de irregularidades naquela unidade, irregularidades estas que podem até resvalar para o sistema em todo o estado. Nós vamos saber agora mais detalhes com o vice-presidente do sindicato dos policiais penais, Vila Ubaldo Carvalho. Especificamente a superlotação e a carência elevada de policiais penais. Parnaíba é uma situação extremamente gravíssima. Lá nós temos mais ou menos 350% o nível de superlotação. Ou seja, três vezes e meio a mais a quantidade de presos em relação ao quantitativo de vagas. São um pouco mais de 170 vagas para mais de 600 presos. Uma unidade em que o quantitativo de policiais penais é extremamente baixo. Então nós já estamos providenciando documentos para encaminhar para o secretário da Justiça, para o Ministério Público, pedindo providências, porque a situação da penitenciária de Parnaíba é gravíssima e requer que o estado dê respostas à altura, reforçando a segurança naquela unidade prisional. E principalmente adotando medidas de diminuição das atividades de rotina para que os policiais penais possam trabalhar com mais segurança.